É menino. É menino? É, ela falou isso. Mateus. Tem nome, Mateus? É, tá bom, mas é Mateus de quê? Mateus Santos Bagunji Mas o moço aqui Como é que é? Sabe o primeiro nome da mãe? O primeiro nome da mãe? É... O que é o Mãe Sá? Sabe quando ele nasceu? Ele foi abogado. Não fazia, não fazia. Ele tá vestido, ele manda, ele manda. A bota, a bota, a bota, a bota. Uau. Tchau, temos oänge na Smart 8. Tchau, tchau. Bem, vamos lá.